Nesse momento a gente apresenta mais um convidado, o Guilherme Ayup. O Guilherme Ayup é jornalista, chefe de redação do site Carnavalesco, vai acompanhar a gente em toda essa transmissão. Guilherme, expectativas para o desfile de hoje. Tem escola falando de time de futebol? Conta pra gente aí, você que sabe de tudo, que lida com o Carnaval o ano inteiro. Boa noite, Mônica. Boa noite, Fernando. É um prazer enorme estar aqui na Intendente Magalhães. Olha, nós temos aqui hoje, vão passar duas escolas jovens, né? Mais ligadas a clubes de futebol, que é a Botafogo, Samba Clube, a Raça Alto Negra. Tem escola que já passou pelo especial, né? Que é o Arranco Brindinho de Dentro, escola muito tradicional. E tem profissionais de alto gabarito, né? Por exemplo, o intérprete da Renascida de Jacarepaguá, Leonardo Bessa, que é intérprete no Carnaval de São Paulo. Foi produtor por muitos anos do disco da Hoje Série Ouro. O Tentém Júnior, que é o intérprete do Arame de Ricardo, que é a primeira escola, né? Tava na Sapucaí, nos desfiles da Série Ouro. A galera de casa pode prestar atenção, pode ficar muito atenta, porque tem muito desfile de qualidade. Os desfiles da Intendente nos últimos anos têm sido muito fortes, né? Muito competitivos. E eu acho que não tem favorita, não. Eu acho que tá um bolo danado aí pra gente ver aí qual agremiação vai, ano que vem, estar na Série Ouro. Mônica, nós teremos vários convidados aqui, especialistas de Carnaval, de desfile. Costumo dizer o seguinte, o currículo desse pessoal começa na comissão de frente e acaba lá na última ala. Todo mundo entende muito de tudo, né? É, a Intendente Magalhães, o que eu acho mais legal é essa... Além dos desfiles terem melhorado, é uma reunião mesmo dos sambistas das escolas, porque... É raiz, né, Guilherme? É raiz. E o cara aqui, sei lá, Harmonia da Mangueira, entendeu? Ele tá aqui na arquibancada, tá aqui acompanhando, às vezes tá ajudando um colega. Como a Ludmilla falou, a Intendente Magalhães é como se fosse a divisão de base do Carnaval, né? Daqui saem as grandes estrelas, que daqui 5, 10, 15 anos a gente vai estar vendo um grupo especial. Aliás, os dois carnavalescos, vencedores e campeões na Grande Rio, saíram daqui. Saíram daqui, o Leonardo Boro e o Gabriel Haddad fizeram brilhantemente carnavais aqui. É uma grande escola, pra quem é carnavalesco, principalmente pra essa galera dessa área mais visual, mais plástica, né, é feito com muita dificuldade, né, a Intendente Magalhães ainda não tem muitos recursos financeiros, né, a gente sabe como é que é, mas a criatividade, o amor, né, a garra dessas pessoas fazem a gente se emocionar sempre aqui. Agora, Guilherme, choveu, parou, voltou a chover, isso acaba atrapalhando ou é motivo de mais garra pros componentes? É, infelizmente, né, eu acho a chuva a pior, a pior coisa que pode ter pra uma escola de samba, não é a escola da Intendente, não, é a escola do grupo especial. Quando chove, porque você, as fantasias ficam danificadas, né, mas tem essa questão da garra, sim, a galera fica mais tensa, né, meu Deus, a minha escola vai desfalar de bar de chuva, mas aí o cara tira da alma mesmo o canto pra mostrar que tá vindo bonito, né. E aí E aí